Eu fiz uma análise de risco aqui nesse caso, porque era um pouco mais complexa a situação. Esse imóvel tinha uma alienação fiduciária. Lembra que eu falei, acabei de falar dos direitos, quando você arremata os direitos você ganha um Kinder Ovo Surpresa, ganha a dívida de arrasto, esse seria um caso desse. Só que tinha uma situação muito peculiar no caso desse leilão, que é, essa devedora fez a venda do imóvel para os pais, depois de iniciar a execução do condomínio, e nessa venda ela contratou uma alienação fiduciária, provavelmente para que esse imóvel não fosse atrativo para ser arrematado e ela pudesse ficar lá por um monte de tempo. O que o condomínio fez? Ele entrou com uma discussão de fraude a credor, porque ele falou, olha, essa pessoa já tinha ciência da execução e fez isso, e provavelmente fez de propósito, porque vendeu para os próprios pais, tudo tem o contexto de que estava tudo errado. E aí o condomínio conseguiu a anulação dessa venda por fraude a credor. Só que veja, aí tem um segundo ponto que é, tem alienação fiduciária, e aí, como é que fica? Porque não necessariamente isso quer dizer que a alienação está, mas qual era o meu entendimento? Não existe alienação fiduciária sem venda. A alienação fiduciária é um passo que está conectado, intrinsecamente conectado com a venda desse imóvel. Se a venda foi anulada, também foi anulada o financiamento. Mas isso não estava dito na decisão, estava dito na decisão que estava anulada a venda. Então, quando o Omega Leilões me ligou, eu falei, a minha segunda condição é que o juiz confirme o meu entendimento de que também está anulada a alienação fiduciária. E assim, tudo bem, a gente vai mandar para o juiz e vamos ver se está tudo certo. O juiz foi lá, ficou brabinho, que eu perguntei, e respondeu assim que não cabia a ele responder isso, que cabiam meus advogados, mas que sim, estava anulado. E aí eu falei, muito obrigado, era só isso que eu queria saber, vamos seguir com a arrematação. Veja, o cara que fez essa arrematação não sabia o que ele estava comprando, foi descobrir depois, se assustou com algo que ele não precisava se assustar, e desistiu da arrematação e deixando o caminho livre para o papai ir lá e fazer a arrematação. Então, isso tem a ver com análise de risco mal feita diversas vezes, nesse caso em particular.